Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Pra quem não me conhece, eu me chamo Silmara, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é novo, já se inscreva, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e deixe o seu like que me ajuda bastante, tá bom? Ah, e me segue lá pelo meu Instagram, tá bom? O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Meus amores, não teve como eu gravar a introdução antes, então eu fiz depois, né? Porque eu tinha me esquecido, mas fica aí com o vídeo, espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá? Oi, meus amores, eu já passei a base na minha pele, agora eu vou pegar o meu lápis para a sobrancelha pra mim ir preenchendo todas as falhas, tá bom? Eu vou preenchendo com o lápis todas as falhas da minha sobrancelha. Gente, eu tô narrando pra vocês porque na hora que eu estava gravando o vídeo, eu estava fazendo muito barulho. Não tinha condições nenhuma de fazer um vídeo com muito barulho como estava. Então eu tô narrando pra vocês, tá bom, gente? Aí vocês vêm preenchendo a sobrancelha de vocês com o lápis ou qualquer coisa que vocês acham melhor, tá bom? Eu vou pegar esse pincelzinho aqui, tá bom? E vou passando por cima do lápis onde eu passei. Estão vendo? Como aí vocês estão passando. Depois disso, eu vou pegar o meu pó compacto e vou selar a base. Vou dando batidinhas. Gente, eu estou passando com algodãozinho. Mas se vocês quiserem passar com o pincel mesmo, podem passar, tá bom, gente? Eu vou dando batidinhas com o meu algodãozinho pra selar toda a minha base, tá bom, gente? Vocês vão dando batidinhas. Vocês passem aqui também. E depois eu pego o meu blush e vou passar um pouquinho na maçã do meu rosto, tá bom, gente? Só uma quantidade pequena que eu passei. Só pra dar uma corada, tá bom? Olha, como vocês viram. Agora eu vou pegar o iluminador e passar acima onde eu coloquei o blush. Só uma quantidade pequena pra dar uma iluminada, tá bom, gente? Vocês vão dando uma iluminada. Eu vou pegar um pouco desse iluminador e vou passar aqui na pontinha do meu nariz, tá bom? Aqui no ossinho do meu nariz. Olha, vocês vão passar um pouquinho aqui nos seus lábios e um pouquinho no seu queixo, tá bom? Olha como ficou. Agora vamos, né, pras sombras. Eu peguei essa paletinha aqui da Ruby Rose e vou pegar essa corzinha clara bem aqui e vou passar no meu côncavo, tá bom, gente? Eu vou olhar pra baixo porque eu tô olhando pro espelho, tá bom, gente? Olha, com o dedo mesmo já esfuma, gente. Olha, vou aplicando, aplicando. Olha, vou aplicar no outro olho. E vou esfumando com o dedo mesmo, tá bom, gente? Olha como vocês podem ver. Eu vou pegar esse tom marrom mais escuro e vou passar aqui esfumando, tá bom? Olha. Eu vou pegar e vou esfumar bem aqui esse começo aqui do meu olho. Olha. Agora eu vou pegar essa cor mais clara e vou passar aqui dando batidinhas, olha. Tem um pouco de brilho, tá bom? Essa corzinha. Espero que vocês estejam gostando, gente. Eu já fiz os dois olhos, olha como ficou lindo. Agora vamos pegar e passar um pouco. De sombra mesmo, como contorno, olha. Como fica. Pra dar uma escurecida aqui. Pra dar uma sombra. Olha como é que fica. Não fica muito lindo? Espaço aí pra dar uma sombra se vocês não tiver. Poupar contorno, tá bom, gente? Agora vamos fazer um delineado, tá bom, gente? Pronto, gente. Eu já fiz o delineado. Agora vamos passar a máscara de cílios, tá bom, gente? Vou olhar aqui pra baixo. Vou passar, tá bom? Pronto, gente. Tá. Eu tô fazendo tudo aí pra não ficar muito longo o vídeo, que fica muito chato, né? Tá bom? Agora eu vou passar um pouco de iluminador acima da minha sobrancelha, tá bom, gente? Pronto, passei. Agora vamos pro batom. Passei o batom. E aí, gente, não disse que não ficou, Mara, muito simples e fácil. Qualquer um pode fazer e fica muito lindo. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, fiquem com Deus. Beijo e até o próximo vídeo. E aí, gente.